Muito bem, chegamos realmente hoje ao fim do período natalino. Ah, mas dia 6 de janeiro? Sim, dia 6 de janeiro pra você que não sabe, é dia de reis. E é o dia que nós costumamos desmontar todas as decorações que nós fizemos do natal. Então hoje, dia 6, o vídeo vai ser esse, desmontando tudo que eu consegui. Inclusive, eu consegui coisa demais. Eu acho que esse natal, sem dúvida nenhuma, foi um dos natais que eu mais consegui decorar a minha casa. E é uma coisa que eu sempre gostei. Eu nunca deixei passar em branco, né? Eu sempre, pelo menos, colocava uma árvorezinha pequena, uma luzinha, um pisca-pisca. Pra simbolizar essa data de natal, que pra mim é bom demais e é importante demais. Mas dessa vez aqui, eu me superei. Teve árvore, teve Papai Noel escalando, teve estrela, teve pisca-pisca, um monte de decoração da árvore. Enfim, muito legal. E sem dúvida nenhuma, esse próximo ano aqui, esse próximo natal, eu acredito que vai ser muito melhor. Porque tudo que eu comprei, eu já paguei, né? E aí eu vou e faço uma nova dívida pra comprar mais decoração. E é assim que funciona. Então fiquem com o vídeo aí, desmontando tudo que eu consegui montar esse ano aqui. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos lá, que vai passar bem rapidinho tudo que eu desmontei, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou pedir pra você que se inscreva nesse canal, ative o sininho e deixe o like. E se quiser também deixar um comentário, vai me ajudar demais. Eu tô precisando engajar esse canal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, me ajuda aí, beleza? Então vamos lá, que agora vai correr tudo que eu consegui montar. E agora vamos desmontar. E agora vamos desmontar. E eu já ia me esquecendo. Olha aí a máquina funcionando, como eu mostrei no vídeo anterior que tinha trocado a placa. Então tá tudo certinho e mais uma prova de que você fazendo vale muito mais a pena. E no meu caso, deu muito certo. Agora vamos lá pra continuar desmontar. E no meu caso, deu muito certo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto